Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja, né, porque ontem à noite voltou os itens do Naruto, né Eu sei que muita gente, né, sempre quer comprar as itens do Naruto, né, tudo mais Sempre tem alguma galera pedindo a volta deles, né, agora tá aí então disponível na loja Caso, né, você tá afim de comprar, aproveita esse momento, né Inclusive, uma parada que muita gente tá comentando é sobre, né, a volta da skin do Kratos, né, do God of War Que não voltou, tá ligado? Que a Epic Games colocou de volta as skins do Naruto só pra, digamos que, compensar a falta do Kratos, né Tipo, ah, não vamos colocar o Kratos, mas vamos colocar de volta, né, Naruto, já que muita gente também gosta deles Bom, eu não acho que seja isso, tá, porque o evento do Naruto, o Denindo, né, o primeiro deles Quando as skins do Naruto foram lançadas, foi mais ou menos nessa época do ano passado Então, acho que a Epic Games colocou de volta, né, agora os itens do Naruto Porque tá completando um ano naquelas foram lançadas Não acho, né, que tem alguma coisa a ver com compensação, vou dizer assim, né, de não voltar a skin do Kratos Né, inclusive, já puxando esse assunto, ainda há uma certa esperança Mas uma esperança bem pequena, tá ligado? Porque o meu palpite é que o Kratos pode acabar voltando hoje ainda na sexta Ou até, no máximo, amanhã no sábado Acho que não passa disso, né, afinal, o novo jogo do God of War foi lançado terça-feira, se não me engano Então não faria sentido, né, as skins voltarem, tipo, semana que vem Já ia sair um pouco desse hype, tá ligado? E, galera, sei lá, né, já tá bem mais, assim, baixa esperança Acho difícil, né, tá voltando hoje ou amanhã Mas, enfim, né, vamos ver, né, ainda há uma certa esperança Pequena, mas ainda assim tem E outra coisa, né, que eu acho que se não voltar A Epic Games realmente, né, é uma questão contratual, tá ligado? Porque, mano, vocês pensam comigo A Epic sabe, né, que o God of War tá em alta agora, né, foi lançado um novo jogo Muita gente tá no hype, né, pra comprar o Kratos Então a Epic não ia perder essa chance de colocar de volta se eles pudessem Acho que realmente é uma questão contratual, né, que eles fizeram lá e tudo mais Tá ligado? Porque, sei lá, se voltar o Kratos daqui um mês, por exemplo Não ia fazer sentido, né, porque a Epic Games sabe que daqui um mês Já vai perder um pouco desse hype, né, não vai ter tanta gente comprando Kratos na loja Então, se fosse, né, só dependente da Epic Games tenho certeza Que eles iam tá colocando ele de volta Mas, pelo jeito, acho que tem toda uma questão contratual e tudo, né Por isso que talvez ele não vai estar voltando agora, né Infelizmente, porque eu sei que muita gente tá esperando a volta dele Mas, como eu falei, né, tem hoje e amanhã ainda, né, pra ver se de fato ele vai aparecer aí E uma parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre experiência Olhem só que interessante O usuário do Reddit chamado Zef, ele compartilhou essa imagem aqui E ele disse, né, que na conta secundária dele Ele tava no nível 3 E no final do dia ele chegou no nível 45 Em apenas um dia, ele ganhou 210 estrelas de batalha Ele pôr 42 níveis, que é muita coisa Claro, né, que no começo ali os níveis é um pouco mais fácil de upar Mesmo assim é bastante coisa Mas a parte mais interessante é que ele ganhou tudo isso de XP Sem ter jogado, sem ter feito nada Totalmente AFK Eu sei, né, que muita gente já tá em níveis bem maiores, tá ligado Mas a maioria das galera ainda precisa de nível aí Ainda tá querendo upar, tá ligado Seja pra pegar alguma skin no passo Ou pra pegar estilo extra aí também E essa aqui é uma dica bem interessante Não é uma dica, né, totalmente nova É utilizando mapas de XP que você fica AFK Acho que muita gente já jogou esses mapas aqui na temporada Tá ligado, eles realmente dão bastante XP Mas uma coisa que talvez muitos não tenham percebido É esse poder do XP acumulativo Mesmo que você fique lá, né, tipo Ganhando um pouquinho XP em pouco em pouco tempo Ficando um dia inteiro, né, com sua conta logada ali no Fortnite O mapa aberto Você upa muito, tá ligado? Acho que muita gente negligencia essa parada do XP acumulando ali Acho que a maioria de vocês não deve ter ficado um dia inteiro, né, logado nesses mapas Muitos devem ter ficado ali algumas horas e tudo mais E ter saído, né Mas isso aqui é uma dica bem da hora, uma dica simples Se você precisa upar bastante agora no final da temporada Já estamos nas últimas semanas Tá aí uma dica, tá ligado? Entre no mapa de XP que você ganha XP e AFK Tem vários mapas aí, né, eu inclusive já postei vídeo mostrando alguns deles Mas é só você pesquisar no YouTube, né, mapa de XP e AFK Que você ache facilmente também E o que você faz basicamente quando você entra nesses mapas Você faz lá, ó, né, algumas paradinhas no início E depois você fica AFK Simplesmente parado Você pode deixar o seu jogo aberto Você pode fazer outra coisa, logicamente, durante o dia E se você deixar, né, logado o dia inteiro Você ganha muito XP, como deu pra ver nesse post, né Como eu disse É uma parada que muita gente negligencia, né Esse XP acumulativo ali durante o dia inteiro Então essa é uma dica bacana, né Pra quem tá afim de upar agora Não tem tanto tempo pra jogar Só deixar lá sua conta aberta, né Nos mapas de XP e AFK Que você ganha bastante coisa aí E agora falando sobre recompensa gratuita Amanhã, né, vai começar o FNCS Invitational E vai ter, né, recompensas grátis Pra quem acompanhar, né, um certo horário Aí a live na Twitch O Janzitz comentou, ó Drops do FNCS Invitational foram revelados, né A partir das 4 horas da tarde de amanhã, dia 12 de novembro Você terá a oportunidade de ganhar 3 novos cosméticos nos drops Basta assistir a FNCS Invitational por 1 hora na Twitch YouTube ou no Lar das Lendas, tá Então tá aí, né, as 4 recompensas Uma delas, né, todo mundo já conhece Que é a mochila ali, escudo do FNCS Mas vai ter também, né, 3 novas recompensas Que é um spray ali diferente, né, um emoji E também uma nova tela de carregamento Então se você, né, coleciona Essas recompensas grátis do FNCS Aproveita, né, a partir de amanhã 4 horas da tarde Se você não quiser assistir a live, né É só você deixar logado lá Lembrando que, claro, você tem que vincular, né, sua conta da Epic Games Com sua conta da Twitch, se você assistir na Twitch, né Ou com o YouTube, caso você assista aí no YouTube E outra coisa é com relação À Asa Delta, né, o guarda-chuva aí Meio que cromado Que apareceu numa imagem divulgada pela Epic Até o momento, a Epic Games não comentou, né Como que a gente vai conseguir esse guarda-chuva Se vai ser uma recompensa grátis Assistindo a live ou não Se vai ser outro tipo de recompensa Não falaram nada Pode ser que não seja nada também Né, enfim Então acho que, como tá muito em cima da hora Acho que não vai ser uma recompensa do FNCS agora, tá ligado Vamos ver o que vai ser Enfim, né, só avisando vocês, né Caso você estava esperando no anúncio desse guarda-chuva A Epic Games não falou nada sobre E pra finalizar, só falando a respeito da loja, né Sobre itens que vão sair A Epic Games avisou, né Que vai sair em breve aí os itens da Ralph Lauren, beleza Então, se você, né, tá afim de comprar Corre aí pra loja, mano E compra aí Porque pelo jeito vai estar saindo Já nos próximos dias, né Quem sabe hoje mesmo E outro pacote, né Que vai sair da loja Esse aqui vai demorar um tempo ainda Mas eu quero compartilhar a data aqui com vocês É o pacote, né, congelamento profundo Esse aí, né, que tem skin, mochilas A Delta, V-Bucks e tudo mais Ele voltou, né, pra loja não faz tanto tempo aí E vai ficar disponível até o dia 10 de janeiro Do ano que vem, tá Ou seja, tem mais dois meses aí pela frente Basicamente Pra você poder comprar esse pacote, né Custa R$38,00 na loja Vale bastante a pena, né Se você gostou dos itens principalmente Então tá aí, né Só a dúvida da galera, né Se precisa comprar logo ou não Esse pacote, no caso Só vai sair daqui dois meses Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado então, né Que ainda assim Há uma certa esperança Do Kratos voltar Vamos ver se ele volta hoje Ou amanhã Eu acho que semana que vem Não vai rolar, né Enfim, pode ser que chegue Semana que vem também, né Nunca se sabe Mas enfim, né Acho que Epic Games irá Tipo, colocar de volta Na primeira semana Do lançamento do jogo, né Pra aproveitar esse hype Vamos ver, né Se isso vai acontecer ou não E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado De uma maneira bem da hora, né De você opar É só você deixar a sua conta ali Logada no mapa do Criativo AFK Que você ganha bastante XP Né, muita gente já conhecia Esses mapas Mas talvez, né Nunca deixou tanto tempo ali XP acumulando Ganhar bastante coisa, né Como mostrei Dá para opar, né Bastante níveis agora Nas últimas semanas Aí da temporada Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau Tchau Tchau